Música Papai, fomos para a faceta? Sei que hoje é sexta e você vai trabalhar, mas estava pensando. Gosto tanto de natureza, de animais. Fomos, papai, sei que hoje é quinta-feira e você vai trabalhar, mas estava pensando, mas estava pensando. Vamos pegar os salvos das nossas carinhas para uma mãe fazer aquele bolo delicioso. Estou tão feliz que me deu uma carinha. Papapapã!